Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui eu falo seu amigo Guilherme Oss E hoje eu vou trazer pra vocês uma nova série pro canal Essa semana aí cheia de estreias, né? Hoje eu vou trazer o primeiro episódio da série Fazendo a Festa Onde eu vou mostrar os tabuleiros e muita diversão no game Mario Party 9 Bom, não vamos perder tempo Pra quem não sabe eu já fiz um vídeo comentado sobre o Mario Party 9 Abordando aspectos mais técnicos, né? E agora eu vou estar mostrando pra vocês vários tabuleiros Vamos aqui no multiplayer Party Vou jogar sozinho mesmo, porque eu sou muito emo, né? Eu mais três inimigos E vamos pegar o Yoshi que eu tava usando E vamos jogar contra o... vamos ver Contra o Luigi Contra o Wario E o Magicopa, ok Bom, aqui tem todos os cenários Eu já mostrei pra vocês no meu primeiro vídeo, Toad Road E nesse primeiro episódio eu vou mostrar pra vocês o Bob-Omp Factory Vamos lá Dificuldade Normal Ok Vamos lá então Vamos descer o cano Bom pessoal, votou muito também aqui no Mario Party 9 Pra ganhar uma série E respeito aí Toda quinta-feira eu vou estar trazendo vídeos de Mario Party 9 pra vocês Durante um mês inteiro, né? Ou seja, quatro semanas Quatro episódios dessa série inicialmente previstos Bem-vindos a Bob-Omp Factory Querem aprender sobre esse estágio? Não porque eu sou muito ninja e já conheço Vamos lá então Vamos girar os dados Que rolem os dados Um, dois, cinco E agora eu Eu vou tirar quanto? Eu vou tirar quanto? Quatro, droga Então primeiro Vai o senhor Magicopa Depois a Yoshi Wario E por último o Luigi Que é bigodudo, feio e otário E tem o nariz de batata, né? Beleza Vamos em busca das mini estrelas então Começa aí, capitão Tira três, tira três, tira três Ah, tirou dois Sem vergonha Dei um evento aqui E agora nós somos teleportados Pra próxima parte do tabuleiro, né? Porque cada tabuleiro no Mario Party 9 Tem as suas especificações E seus eventos, né? E no caso o evento aqui É uma rotação Nas casas Dependendo de onde você para Se eu tirar cinco ou mais Eu tô feito Eu vou ganhar muito estrela Então vamos lá O papai precisa de sapatos novos Cinco ou mais Cinco ou mais Cinco ou mais Cinco ou mais Droga! Jogo ruim Maldito! Peguei só três estrelas Ih, vou cair na casa do Shuffle Shuffle Agora ele vai mudar De forma aleatória A ordem Vai Yoshi 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 Droga! Wario sortudo Agora o Wario vai conseguir pegar as cinco estrelas, né? Porque a não ser que ele tenha um dado de zero, né? Que eu achei possível no começo do jogo Três Pegou cinco estrelas Foi pra primeiro lugar, né? Eu já zerei o jogo Pra quem quer saber Eu zerei ontem, tá? Na verdade, anti-ontem É, anti-ontem eu zerei ele E eu achei bem tenso O último estágio Até porque o computador tava roubando pra caramba Sempre tirava os números certos Mas eu vencendo os minigames Eu consegui passar dele Mas eu não vou mentir Eu tive que jogar o último tabuleiro Pelo menos umas cinco vezes Pra conseguir ganhar Mesmo o Mario Party 9 sendo mais equilibrado Ele ainda É um pouquinho dependente da sorte, né? Assim como os seus jogos anteriores Aê! O Wario se ferrou agora! Ah, saca só uma vez do Wario de novo Quer dizer que o Yoshi não vai jogar nunca É isso mesmo, produção Vai caindo nesses champs Vocês viram que eu dei uma jogada até agora, né? Tirou quatro O Otário Nossa, se ferrou Ah, não se ferrou nada Perdeu três estrelas Vai pegar cinco Maldito! Esse Wario é muito roubado, cara Seu vagabundo! Eu quero que você morra Com esse seu nariz vermelho aí O... O Rudolph A Super Rena Aê! O primeiro minigame! Então vamos lá Vamos para o primeiro minigame Vamos com tudo Primeiro lugar leva cinco estrelas Ai! Ballistics! É difícil esse, cara Eu vou ter que botar o controle na horizontal E simplesmente ir desviando Usando o D-Pad Das... Super Mísseis, né? Dos Super Mísseis aí E quem ficar por último ganha O último a ser atingido Ganha o desafio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não Vocês não vão me acertar Já caiu um Ai, ai, ai Socorro, socorro, socorro Ai, meu Deus, meu Deus Nossa, meus inimigos estão bem, hein? Que isso, cara? Eu tô achando que eu vou ser atingido antes deles, hein? Ai, ganhei Nossa, que sorte, velho Eles iam me pegar na hora Deus seja louvado Yoshi! Hihi! Nossa, olha a cara do último animais de copa, velho Tá morto o moleque Sou ninja, velho Você acha o que, mano? Por que que o Manu Yoshi não pode jogar os dados? Quer dizer que ele não vai ganhar Aqui o negócio é sinistro, mano É nóis que dá o tapa na macaca e paca manteiga no pão É radical o negócio aqui, velho Já pegou um dice block? Zero e um, ó Esse dado aí que eu falei é muito importante na história também Uma estrelinha Que pobre Bom, agora o Luigi, ele vai tirar um número qualquer E a gente já vai para o primeiro chefe do tabuleiro, né? Esse tabuleiro tá rápido até, cara? Geralmente demora pra caramba Tirou um ali Certinho E agora vamos para a primeira batalha de chefes Como vocês devem ter visto no vídeo anterior São duas batalhas de chefes por tabuleiro E o vencedor leva dez estrelas E se você for o capitão quando parar nesse tipo de espaço Você leva mais um bônus Bônus acho que de cinco estrelas, se eu não me engano Vamos lá, nós vamos aqui no chip chip shot Por que que nós vamos em um estilo de boss battle diferente? Simplesmente que nós estamos jogando o multiplayer E nós temos vários estilos de boss battle Então ali a gente pode selecionar Uma vez derrotado A gente pode escolher outros tipos de chefes Não fica limitado a somente um chefe, né? De cada estágio Até porque esse chefe aqui do Gloob Gloob Seria da fase aquática da praia Tá Então eu vou ter que mover o We Remote Em várias direções, né? E apertar dois para arremessar os cascos Vamos lá então É nóis que voa Nossa, o Wario Uma abucha, né? Bucha de canhão o negócio Não sei como é que esse pneu não tá pontuando Tá conseguindo se manter aqui embaixo Vamos lá Pegaram o primeiro casco Droga, maldito Luigi Droga, não tô pegando nenhum Peguei Hadouken Da Hadouken Yoshi Mais um Combo Breaker Vamos lá, vamos lá Tem que desempatar Tem que desempatar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Conversa de perdedor, né? Dá pra ganhar Toma Receba este casco Ih, agora ele ativou a Bankai dele Bankai Agora ele tá nervoso E vai começar a avançar contra mim Com uma raiva tremenda Ainda bem que eu tô ganhando, né? Bah, tô ganhando de lavado Esse computador tá muito ruim Opa, opa, opa Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ai meu Deus Um peixe, um peixe Ai, maldito Somó Ah é? Então receba Ih, eu não posso deixar o Wario Dar o último golpe Ele vai me ganhar, hein? Ai meu Deus Eu preciso de mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mago desgraçado Você é um bruxo, Harry O Luigi Ganhei Fiz 21 pontos O Luigi com o 3 de bônus Ele fez 17 E agora começou uma chuva Dos infernos lá fora Não sei nem vocês estão ouvindo E o negócio tá despencando o mundo E eu aqui jogando Mario Party 9 No seco, né? Nintendo Wii É para todos Cara, isso é a vinheta do Nintendo DS Silêncio O melhor é Nintendo 3DS Dê uma olhada dentro Beleza Terminamos o primeiro boss E fui eu que ganhei O máximo de estrelas Na verdade são mini estrelas E agora Quem está na liderança? Eu Por um pontinho Mas estou na liderança 18 estrelinhas É a vez de quem agora? Agora é perigoso Cada vez que a gente passar Uma dessas placas De bomba O que vai acontecer? Uma bomba vai ser acoplada Ao nosso carro Se é que dá para chamar isso De carro E aí Determinando A posição dessa bomba Vai ter um determinado número de casas Que ela vai demorar para explodir Então por exemplo A gente tira 10 do dado E de repente vai aparecer uma bomba Na nossa frente Nossa, fiz Shuffle de novo? Que é isso? Parece que eu não vou jogar nunca Nesse jogo Ficar só vendo os caras jogarem, né? Ah, o Luigi Depois sou eu Ah, quer dizer Se ele tirar um número alto Eu estou ferrado, cara Se o Luigi tirar um número alto Meu Deus Me ferrei Tira dois Tira dois Tira dois Tira dois Jogo ruim Nossa, me ferrei bonito Saca só Ó Agora uma bomba Na nossa carrinha Ela explode em 10 turnos Como o Luigi tirou 6 Agora se no próximo turno Eu tirar 4 Vai explodir na minha cabeça Eu vou perder a estreirinha Para caramba E vou me ferrar, né? Então vamos torcer Para o tio Gui Não tirar 4 ou mais, né? Tem que tirar Um, dois, três Ah, eu queria esse dado, velho Ladrão Jogo ruim E três estrelas, hein? Nossa, você é muito rabudo Meu Deus, cara Ó, vocês diziam aí Que a Pitty tinha Bumbum grande Esse Luigi aí Tem mais Vamos lá Eu tenho que tirar três Tira três Tira três Tira três Tira três Ai, meu Deus Eu consegui Nossa, sou muito ninja Peguei os itens E ainda vamos Para o desafio Do versus Outro minigame Free for all Vamos lá, então Vamos ganhar Bom, vamos ver Esse aqui eu tinha Vem de Fulkfrenzy Vamos no Fulkfrenzy Esse Fulkfrenzy É o seguinte Embaixo de cada uma Dessas caixinhas ali Vai ter um determinado Número de cogumelos Que é mostrado no início do jogo E você batendo com a bunda Neles Você liberta esses cogumelos E vai coletando A pessoa que tiver mais cogumelos No final do minigame Ganha Bora lá, então Nossa, e lá fora Tá despencando o mundo, cara Nossa, meu Deus Espero que vocês não estejam ouvindo Vamos ver Tem bastante aqui Aqui tem mais cogumelos Aqui também Tô ganhando, tô ganhando Nossa, tô dominando, cara Tô com 13 já, velho O Magicopa, coitado Tá com zero Agora os dois de cima De novo Sai que é meu Ah, ah Sai, ah Morra, Luigi Aqui O bom é que dá pra Pular na cabeça dos outros Pra eles não pegaram nenhum ponto Pronto, peguei quase tudo Minha vitória já tá garantida Acho que é impossível de virar agora, velho Nem que um deles pegasse todos os cogumelos Bom, tem bastante aqui Sai, Wario É meu? Morra Aqui tem mais Bundada Bundada Ganhei Lecheche Eu virei um ninja Eu virei um ninja Do Mortal Kombat Uh, ganhei Yoshi Pronto É nóis que voa, Harry Potter E ganhei mais 5 E agora O Magicopa Condenado Vai andar uma casa E vai explodir a bomba, né Espero que ele não tire um, cara Ele não tirando um Tá na vantagem Tirou 4 Beleza Ó, saca só Tibum Perdeu Metade das estrelas E agora Passou o parou na casa Sortudo Ai, droga Agora quem vai pegar As estrelinhas É o Wario, velho E o Wario tá perto Da minha pontuação Desgraça Agora Cadê a dão bonita Cadê a dão bonita Cadê a dão bonita Errou Otário Pegou os piores itens Fica a dica Pegou o no item E um dado, né Sortudo Eu não choro isso aí De sortudo Agora não adianta Qualquer número Que o Wario pegar Ele vai Não, não Pera aí Não tira 6 Não tira 6 Ufa E pior Ih, ele caiu na casa De retroceder Agora ele vai Ter que girar o dado De novo E voltar os espaços Sacanagem Isso aí, hein 1, 2, 3 E 4 E pegou de novo Seu pirata Filho da mãe Ah não Ah não Que ele vai Que ele vai pra baixo E vai pegar mais ainda Nossa, velho Que jogo roubado Que isso, cara Me passou lindamente Ih, eu tô ferrado, cara Ah, agora o Luigi Tira do 1, né Quer ver que ele vai tirar 1 Não, tirou 3 Se ferrou igual, né Perdeu Perdeu Né, né, né Cara, ruim Ih, agora nós vamos Pro 1 vs 3 minigames Então Esse minigame É o seguinte O Luigi Vai ter uma função Específica E nós vamos ter outra Nós vamos batalhar Entre si Se o Luigi ganhar Ele leva 6 mini estrelas Se a gente ganhar A gente leva 2 cada uma Então vamos ver A gente tem que andar E pular E beleza É só a gente escapar Das bolas Que vão caindo Oi É só não deixar Ser atingido Opa, e uma quase me matou No comecinho do minigame, né Vamos lá, então Start Caiu uma aqui Olé Seus ruins Se for defender Esses caras Ah, o Luigi Ele pode Desgraçado Ele pode fazer A bola quicada Ali debaixo Cara Que sacanagem Velho Não Não Ah, droga Magicopa Magicopa Você consegue Você é o rei do mundo Não é que o tapado Vai conseguir Ficando parado mesmo Não, Magicopa Sai daí Sai daí Sério mesmo, cara Conseguimos Obrigado, Magicopa Eu te amo Eu te amo Meu amor Nossa, essa foi muito desafinada Mas brigadão ali Eu te amo Copinha Meu bruxinho Harry Potter Hum, boiola Bah, caralho Se eu tirar um Se eu tirar três ou mais Eu tô ferrado Tira dois Tira dois Tira dois Ih, me ferrei Nossa, velho Que nojo Olha isso Primeiro vai vir a bomba No meu colo, né Mas isso não é problema Porque vai cair Não vai cair em mim Agora, ó Perdi estrelas E agora vou parar ainda No battle E agora o battle É o seguinte Vai vir um bicho ali Tira três estrelas De cada um O Hammer Bros, né Que é famoso Na série Mario E nós vamos batalhar Para conseguir estrelas O primeiro lugar Leva seis O segundo leva quatro E os outros Perderam dinheiro, né Vamos ver Aqui, eu vou escolher Vamos pegar aqui Skyjinks Skyjinks deve ser Só de pular mesmo, né Exatamente Beleza Sou ótimo em plataforma O Super Mario 3D Land Me deixou calejado Com isso Vamos lá Eu não vou cair Eu não vou cair Eu sou muito bom Vocês são ruins Caiam, demônios Ai, mas esse aqui Tá girando rápido, hein Mas tá suave Até agora Só um cara caiu E perdeu um coração, né Vamos ver Cuidadinho Nossa, tá todo mundo Caindo menos eu Eu sou muito ninja, velho Nossa Morram Flechinha pra cá Então vamos para a direita Ai meu Deus Tá despencando tudo Uma nuvem Mais uma nuvem Três nuvens Triple nuvem Ou seria Triple Cloud Ah, vocês me entenderam, né Pula, pula, pula Pula E eu ganhei, né É, uma vaca Os caras quase morreram ali, velho Primeirão, mano É nóis que voa, bruxão Seis poichinha pra gente Por isso que eu disse Apesar de você ter azar Se você for muito bom Nos minigames Você pode se recuperar Vamos ver Ganhei quantos Seis Vinte e oito Eu tô atrás do Wario ainda Mas já cheguei mais pertinho Agora quem vai é o Magicopa, cara Como eu queria que ele tirasse um Ah não, burro Vai explodir na tua cabeça Seu macaco Caraca, velho Ele é muito burro, mano Se ele tivesse pegado o dado dele Mais baixo Eu explodir na cabeça do Wario Ia me ajudar Mas não, né Que ele é artificial Tem que me ferrar Olha, se ferrou, otário Burrão Não aconteceu nada Porque ele não tem nada De Ministars pra perder E quem é que vai agora? Girando, girando Girando e rodando Girando e rodando Ah, não mudou nada O Wario Eu só fiquei Um pouquinho mais atrás, né Ah, legal Agora ele vai pegar As mais estrelas Ah, não, não Não tira três Não tira três Ai, tirou um Deus é pai Nossa, velho Graças a Deus Se ele tivesse tirado mais Ele teria pegado Dez estrelas Ih, outro tipo de battle Agora quem ficar em último lugar Perde dez estrelas E o primeiro fica com cinco Ah, eu adoro esse minigame Vamos virar pizzaiolo Bom, agora nós vamos ter que Usar o Wii Remote Para produzir uma super pizza Aquele que terminar os ingredientes Primeiro, ganha Vamos lá Eu sou um ótimo pizzaiolo pizzaiolo, minha mãe já me dizia que eu sempre fazia arte na cozinha vamo lá ravioli calabresa, queijo, cristo droga eu vou ganhar, vocês vão ver o meu pulso é firme mais um só opa, onde é que não tem? agora, ganhei ah, eu disse que era um ótimo pizzaiolo primeirão uuuuh e quem se ferrou foi o ario nossa, que bom, cara, ele perdeu 10 estrelas cara, receba esta bola de fogo winner 5 estrelinhas para minha conta 1 estrelinhas ah, se ferrou, otário ah, se ferrou, trouxa animal, perdeu ficou com 25 e agora primeirão bom, agora se doí de tirar 2, o que provavelmente ele vai tirar não tinha um que é isso, cara ai meu deus ai meu deus, que que o bowser vai fazer cara, detesta essas casas do bowser, velho meu deus, que que é isso não bowser revolution, não bowser revolution, não acho bom e o luigi vai perder metade das mini estrelas dele se ferrou saca só, olha o poder do bowser eu sou o dragão tartaruga e nem pudacei unja de unja ai 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 pronto, perdeu metade o negócio é o urucubaca, velho e agora eu vou ganhar muitas estrelas ah, esse jogo tá bom, velho tô gravando a partida certa tá me favorecendo, hein quer dizer, não, eu sou sempre bom não, não é o jogo que vai favorecendo eu sou bom é, isso ai beleza, independente do número que eu tirar eu vou pegar 10 estrelinhas e vou atravessar a fábrica e vamos para a próxima parte da fábrica, né 46 estrelas like a boss e agora o evento de capitão existe também um desses por plataforma por plataforma nada, né por tabuleiro e agora vamos ver qual é esse evento bom, beleza agora, acho que nós vamos rolar os dados e tirar números, tá só que o capitão é que vai escolher quem é que vai em cada local não, eu não quero saber as regras e agora vamos ver quem é que vai no que quem é que vai no carrinho número 1 no carrinho número 1 vai o Ario que eu quero que ele se ferre no carrinho número 2 vai o Magicopa no carrinho 3 vou eu que eu tenho confiança que vou conseguir e o Luigi vai no 4 beleza, agora todo mundo rola os dados que rolem os dados Yu-Gi-Oh! todo mundo vai rolar os dados ali e vamos ver até onde a gente vai evento ai não, 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 não droga, maldito suma sério mesmo que eu vou ficar sem nada? eu vou ficar sem nada, cara olha isso, velho não, olha que mentira vai girar, vai girar isso nada é tudo na bunda do capitão Yoshi né, isso aí tem que tirar dois, tem que tirar dois tem que tirar dois, tem que tirar dois jogo ruim acabei dando vitória pros meus inimigos e ficando sem nada droga isso foi horrível, cara caraca o Ario empatou comigo não, não, mas dá pra ganhar dá pra ganhar jogo desgraçado isso que dá um ódio às vezes nesse jogo, velho porque a minha vida é uma prostituição e esse jogo é pra prostitutas então o jogo é meu ó, agora estamos quase lá o que que vai acontecer? agora vão chover doces e estrelinhas, né? vai ficar tudo muito bem e todos ficarão felizes eeeh, mentira vai aparecer o browser pra ferrar todo mundo o browser, né o navegador vai aparecer o Bowser agora vai perguntar se eles querem bastante presentes e ele vai lançar um monte daquelas casas de Bowser e isso aí te faz perder o jogo certo ó, e olha quantas tipo, a probabilidade de eu não parar em uma dessas é baixa quer dizer que praticamente qualquer um pode parar e vai ter a má sorte então, agora ainda caiu uma bomba do nosso colo, né e se os caras não tirarem o número alto vai explodir tudo na minha cabeça só que agora o bom seria que o Ario tivesse um número baixo porque senão ele vai pegar mais estrelas ainda e eu tô ferrado ah, você tá de sacanagem que não foi minigame, cara eu queria que fosse minigame jogo ruim tira 3 tira 3 tira 3 tira tira droga maldito e agora ele pegou a estrela pra caramba mas peraí quanto falta pra o problema explodir quanto falta pra o problema explodir droga vai na cabeça do Luigi battle minigame agora sim eu tenho que fazer com que o Ario seja o último e eu não posso perder isso aqui bomba rage tá, eu tô ligado bomba rage é a mesma história dos mísseis nós vamos ter que nos mover e pular só que eu posso pular, né na cabeça dos meus inimigos e chutar as bombas antes que elas explodam é claro que isso tem que ser friamente calculado, né vamos lá que a força esteja comigo não é com você não meu filho é comigo eu que tô jogando você que morra a força nunca estará com você explode, Wario explode ae ae não, não, não em mim não em mim não 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 eu quero que vocês explodam a droga cai na água maldito bom, não fiquei em último isso pra mim já é ótimo o Wario perdeu 10 e eu ganhei quanto? duas? pra que não ia ganhar nada, né eu sou MC ferrou eu sou MC deu mal o importante é que o Wario perdeu aí todo mundo fica feliz, né o Wario vai perder 10 estrelas e eu vou ganhar duas pronto passei ele agora vai Luigi né Luigi eu ordeno que você tire dois pô, não é mesmo que ele tirou dois quer dizer não é bom que ele tenha tirado dois vai explodir a bomba na minha cabeça seu pirata filho da mãe caraca eu tô ferrado velho reverse minigame reverse minigame ae agora aumentaram minhas chances de ganhar, né porque eu digo isso reverse minigame ganha quem perder primeiro exatamente quem ficar em último ganha e eu sou um lixo então vamos tentar perder pra ganhar entendeu perder pra ganhar e agora é ton room ton per room tá, falei errado o primeiro a ser amassado ganha então vamos lá eu que adoro panquecas provavelmente seria amassado primeiro, né o Wario só não pode ganhar senão eu tô ferrado vamos lá vamos lá na minha cabeça na minha cabeça na minha cabeça aqui, ganhei digo, perdi ah, mentira, cara o Luigi foi acertado primeiro vagabundo sem vergonha além de me ferrar e de me tirar metade das estrelas o cara ainda não foi acertado o cara foi atingido antes que mim, né antes que eu mim não faz nada que burro e agora eu tô ferrado eu vou perder metade das estrelas vou perder deixa eu ver 23 estrelas mas a única coisa boa é se eu tirar mais que 3 3 ou mais aí, tirei 6 beleza agora explode na minha cabeça e provavelmente eu vou parar no espaço do Bowser só que isso pode ser positivo por quê? porque eu posso parar num Battle for Half for Mini Stars que é batalhar pela metade das suas mini estrelas se eu parar num desses eu tô feito se eu parar perder metade das mini estrelas eu tô ferrado perdi o jogo agora é sorte mesmo reverse mini game reverse mini game droga dê 5 das suas estrelas para o último lugar jogo ruim caras eu tô falando sério as minhas chances de ganhar são baixíssimas não tô querendo assustar vocês não mas são muito baixas eu vou ter que ganhar a batalha do chefe e vou ter que ainda ganhar as premiações e rezar pro Wario se sair mal vamos lá todo mundo rogando praga no Wario Wario Rune vai perder uiaiaiai uiaiaiai você vai se ferrar se você tirar zero eu te mato nossa velho que nojo ele deu cara vocês perceberam o que ele fez eu vou explicar pra vocês ele deixou o Wario chegar na casa como capitão pra poder ganhar o bônus agora sim que eu vou ter que jogar ninja lindamente like a monster vamos ver qual é o chefe se for um chefe de sorte eu perdi se for um chefe de habilidade eu tenho grandes chances de ganhar bombard kimbu perdi pingobomb é pura sorte isso aqui nós vamos ter que escolher uma bomba tá vão ter várias mas se você escolher a mesma bomba que seu adversário ninguém explode vamos lá pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade tá deu de brincar com religião vamos ganhar vamos ganhar dá pra ganhar dá pra ganhar dá pra ganhar ó o pente eu vou na setinha espero que nenhum feira da fruta do pará garalho escolha a setinha também né só na setinha só na setinha ai graças a deus ah mas o alho também conseguiu atirar bomba jogo ruim mais uma vez mais uma vez aperto o ar aperto o ar eu sou eu e ninguém vem nem vem hein eu vou bater com o remonte na cabeça de quem vem do meu lado vai vir no meu lado morre luide vagabundo desgraçado corno chifrudo ah não agora eu ganho tira dois 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 e é meu hein sai fora hein cara o luide tá me trolando e o alho tá conseguindo arremessar todas velho vagabundo ordinário jornalismo com credibilidade credibilidade ó o luide cara o luide só me atrapalha nossa velho eu vou te matar luide meu deus cara sério eu vou criar uma comunidade no orkut e twittar luide morte ao luide velho que bicho do caramba que ódio que eu tenho dessa pessoa estúpida encarador italiano vagabundo amaldiçoou o dia que eu escolhi o luide pra chegar no meu jogo agora ele me ajudou agora é o luide bonito isso aí o luide gostosão tem que ser mais uma vez isso empatei com o com o ariel vamo lá vamo lá vamo lá a um a um um vai um então iiii aí pessoal tudo bem ai que sorte velho quem é que vai dar o last hit quem é que vai dar o last hit caraca agora é questão de honra vamo no dipad vamo no dipad 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 sai fora sai fora sai fora sai fora consegui consegui ganhei ai meu deus eu sou muito gostoso eu sou muito bom agora vamo rezar pras premiações me favorecerem né que não adianta ter ganhado esse minigame se bem que eu acho que é quase impossível porque o ariel em segundo lugar mais a pontuação de capitão dele ele vai ter passado lindamente as minhas estrelas mas o importante é que eu ganhei e fiz o meu melhor né tirei ali quanto 15 estrelas mas ele ganha o bônus de capitão e ganha mais 4 é é impossível eu ganhar eu acho que nem se eu ganhar todas as premiações o ariel eu vou ganhar nenhuma ainda bem que eu não lembro de história senão eu tenho que jogar tudo de novo mas vamo lá vamo pra grande premiação quem é que será que vai ganhar será que vai ser o ariel ou será que vai ser o ariel mas eu tô achando que é o ariel hein velho eu acho que não é o não é o ariel tá é o ariel vamo lá yoshi 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 droga perdi acabou acabou o ariel ganhou jogou ruim fazer o que né e aí quem ganhou o slow star o ariel nossa velho eu nunca ia ganhar dele gordo roubado velho obeso tomara que tu morra quero que você exploda seu feira da fruta do baralho ah eu ganhei o último prêmio só né seca só agora as estrelas vão fazer fusão ha agora a estrela dourada ela vai derrubando um por um né então primeiro deve derrubar o luigi depois derrubou o magicopa e depois me derruba e aí o ariel ganha ó ó como eu sou mãe de ná pronto agora pum caiu o yoshi cai a yoshi morra pronto o ariel ganhou droga maldito fazer o que né o ariel é gostoso demais não adianta não posso competir com essa sensualidade bom pessoal mas o que eu quero mostrar é fazer isso aí espero que tenham gostado do primeiro episódio da série fazendo a festa com o game mario parte 9 deixe as suas opiniões no seu comentário tanto do estilo que eu comentei quanto sobre o tema da série agradeço que assistiu o vídeo e quem realmente gostou fica aí que agora eu vou passar meus contatos se você gostou do meu vídeo e quiser ver mais você pode se inscrever no meu canal do youtube meu canal é www.youtube.com barra ultimate.nr inscrevendo lá você tem acesso a vídeos de xbox 360 playstation 3 nintendo 3ds nintendo i e ps vita se você gostou do meu vídeo por favor não se esqueça de clicar no gostei e adicionar esses vídeos favoritos eu não costumo pedir muito isso mas isso realmente me ajuda muito na divulgação dos vídeos vai permitir que outras pessoas conheçam o meu trabalho e agradeço aí do fundo do coração se você puder dar esse clique ou dois cliques né se você gostou do meu vídeo e quiser me acompanhar você pode também me seguir no twitter meu twitter é arrobaultimate.nbr me seguindo lá você tem acesso a meus novos vídeos novidades dos mundos dos games notícias do meu site e também pode conversar comigo de uma maneira prática e rápida e é claro né pessoal depois de fazer tudo isso não pode esquecer de acessar o meu site meu site é www.ultimate.nbr .blogspot.com bom pessoal agradeço aí quem assistiu o vídeo um abraço no coração e até o próximo episódio aqui da série Fazendo a Festa com Mário Pardo de Nove Tchau pessoal Falou-se Tchau 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 Tchau